O barulho diferente É como um beco vermelho Eu vejo ali mais como que for Os anos sobram a mente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode chorar o tempo É acender a casa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode chorar o tempo É acender a casa Ele acende a chama em mim Ele acende a chama em mim Ele acende a chama em mim É um barulho diferente É como um vento em frente Eu vejo línguas como que for Os anos sobram a mente Nós estamos reunidos Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode chorar o tempo É acender a casa Nós estamos reunidos E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode chorar o tempo É acender a casa 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 O que é isso? 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 O que é isso?